Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender uma trança em forma de coração, super bonita, e a lateral também fica toda trabalhada, muito legal e bem fácil de fazer. Não esqueça de compartilhar o vídeo, pra você que tá chegando agora, inscreva-se no canal e configure também pra receber um vídeo novo de trança todo sábado. Dê o seu positivo aqui embaixo antes que você se esqueça, hein? E não sai daí não, eu tô voltando já já pra te ensinar. Bom, nós começamos repartindo uma faixa de cabelo da metade da cabeça até a orelha. Separei e faço a mesma coisa do outro lado. Atrás desta faixa que eu separei, eu vou pegar mais uma faixa só que vindo na diagonal. Aquela eu desci reto, do outro lado a mesma coisa. Resumindo, eu separei quatro mechas de cabelo. Uma reta lá na frente, uma na diagonal formando um triângulo mais atrás e duas iguais lá do outro lado. As duas mechas em triângulo, eu vou juntar num elástico de silicone. Este rabinho de cavalo que eu fiz, eu vou girá-lo em torno dele mesmo, de baixo pra cima. E separo partes iguais. Eu vou pegar uma das partes e começar uma trança de três mechas, embutindo o cabelo que tá naquela primeira faixa que eu separei lá da franja, lá na frente. Então eu começo aqui uma trança de três pontas e vou embutir mechas de lá da frente. Agora a mesma coisa faço aqui do outro lado. Só prender com o elástico de silicone. Se as duas partes aqui em cima não ficaram certas, ficou uma mais alta do que a outra, não ficou muito juntinha, você pode segurar aqui e fixar com um grampinho as partes de cima pra baixo. Pra cobrir esses dois elásticos de silicone, eu vou usar um ponto de luz em espiral. Este daqui é de lacinho. E enquanto eu coloco, eu vou mandar beijo. Quero mandar beijo pra Mairis Williani. Espero que eu esteja falando o seu nome certo. E também pra Karine Fernanda Miranda. Um beijo pra vocês. Muito obrigada aí pela participação no canal. E pessoal, tem Facebook, tem Instagram. Vamos lá, curtir a página, compartilhar isso daqui e crescer bastante com o canal. Assim fica pronta a nossa trança. As laterais você vê que fica um trabalho super bonito também. Muito obrigada aí por assistir os vídeos. Não esqueça de compartilhar. Dá um joinha aqui embaixo. Beijão pra ti. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL